O que é o momento de participar com uma criança? Já é a segunda ou terceira vez que eu estou cá. Sempre fui bem recebido. E ver essa alegria das crianças é uma coisa fenomenal. Qual era o momento para participar com uma criança? O que é que ele disse? Sim, ela estava muito emocionada. Disse para ela ter calma, que era um prazer também meu de estar dando um abraço nela com aquele querem todo. Acho que toca o coração não só do meu, mas de todas as pessoas. Todos os jogos são importantes. Agora estamos pensando no Setúbal. Vai vir outros jogos, mas temos sempre o pensamento de ganhar. Independente de quem seja, acho que o Braga entra sempre para ganhar em todos os jogos. Acho que jogamos de igual para igual com o Benfica. Eles tiveram a felicidade de marcar, nós não. Foi um grande jogo e continuamos na luta. Uma equipe excelente, como vocês já viram aí. Nós estamos em quarto, empatado com o Porto. É uma equipe nova. Chegou os jogadores com outra fisiologia de jogo. Mas que já está encaixado e estamos praticando um bom futebol. Pensamos sempre para frente, né? Acho que o primeiro objetivo é o quarto lugar. Se alcançamos algo a mais, acho que isso não vai assustar ninguém. Está a ver alguma abertura para isso dos adversários? Os adversários estão perdendo pontos. Só que a gente também, né? Mas o campeonato é muito longo ainda. É uma maratona. Temos que pensar com calma e continuar trabalhando. Eu tenho trabalhado bem. Estou bem fisicamente, mentalmente. Acho que isso é importante. E quando preciso, eu tento ajudar a equipe. O que eu tenho para os adeptos é continuar apoiando a equipe como vem sempre apoiando. Acho que é normal os adeptos ficarem descontentes com algumas coisas e erros dos jogadores. Mas os jogadores também não querem errar. Acho que os adeptos também têm que compreender isso. Que com o apoio deles, aquele jogador que eles vaiaram, com o apoio deles, num outro momento, pode acertar e fazer o gol e dar felicidade para todo mundo. Acho que isso é importante. Esse é o espírito que tem o Braga e com esses adeptos que chegamos onde chegamos. E aí